Fala galera, Léo Pontes aqui na área e estamos hoje aqui com o Paulo Vitor, nosso classificado no ITA 2023, turma T27. Então eu vou passar aqui a palavra para ele, para que ele possa se apresentar aí para vocês e a gente começar a trocar aqui uma ideia, bater um papo aqui sobre a preparação dele para o ITA nesse ano. Fala aí, Paulo. E aí, pessoal, eu sou o Paulo, da T27, eu passei agora no último vestibular do ITA, tenho 21 anos e a gente vai conversar agora sobre dicas, o que eu fiz para conseguir atingir esse objetivo e coisas relacionadas. E você é de onde? Sou do interior de Alagoas, uma cidade chamada Anadia, bem do interior mesmo assim. Legal. E aí, a minha história mais ou menos é que, tipo assim, eu estudei a minha vida toda em escola pública, do ensino fundamental, até o nono ano. E aí, no nono ano, meu pai queria que eu fizesse aquelas provas para institutos federais, que antigamente chamavam de CFET. Aí eu fiz e passei e fiz meu ensino médio lá, que não são três anos, são quatro, né? Porque é um ensino médio ligado ao ensino técnico. E lá dentro tinha um amigo meu que ele queria muito fazer ITA, e aí ele me falava sobre, só que eu não dava muita bola, porque eu não queria, no final das contas eu queria, sei lá, fazer física, porque eu gostava pra caramba de física, embora eu não soubesse nada, quando eu entrei no EF, assim, tinha uma base péssima, eu não sabia o que era seno, não sabia o que era tangente, não sabia o que era vetor, não sabia de nada, assim, nada, 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 nada. Sabia só resolver a questão do segundo grau e ia levar. Aí o cara falou e tal, e eu, pô, não tô nem aí pra isso, não sei o quê, mas com o passar do tempo, dos anos lá no Instituto Federal, eu tive que decidir o que eu ia fazer. E aí eu vi que talvez o ITA fosse uma boa opção, só que, pô, era impossível aquele bagulho, era absurdo, assim. Enfim, era muito difícil mesmo, mas como eu gostava muito de fazer a Olimpíada, eu tinha feito alguns durante esses quatro anos aí, e aí no último ano do EF, com o resultado das Olimpíadas, eu fui recebendo algumas propostas de bolsa em cursos e tal, e aí acabou que eu peguei e fui estudar, assim, nesses três primeiros anos. Estudei em Fortaleza, estudei três anos, assim, pro ITA, e no último ano eu consegui me classificar, assim. Os primeiros anos foram difíceis, no primeiro ano eu nem passei pra segunda fase, a primeira fase sempre foi minha dificuldade, e acho que ficou mais sendo minha dificuldade, porque eu coloquei no psicológico que a minha primeira fase era minha dificuldade, então acho que o psicológico é muito importante, na verdade eu acho que eu demorei pra passar por conta dele, assim, de nível... Óbvio, esse ano eu tô com um nível melhor, mas acho que ano passado talvez desse, não sei, na verdade, mas enfim, meu psicológico me afetou muito, e eu acho que ele é uma parte importante, mas aí que tá no segundo ano também, não acabei não passando no ITA, passei no IME, quis ir pro IME, mas no final eu decidi tentar o ITA de novo, dar mais uma chance, e aí esse ano deu certo, consegui passar de novo no IME, não fui, eu passei no ITA, e aí eu decidi optar pelo ITA. Foi basicamente essa a minha trajetória de estudo, assim. Legal, cara. E qual que era o teu maior, tua maior dificuldade, teu maior impedimento pra conseguir atingir o objetivo do ITA? Acho que era o psicológico, eu não sabia lidar com muita coisa assim, eu sempre fui meio, não sei, eu achava que não era certo, não pensava muito positivo, não via sempre o copo meio cheio, sempre via o copo meio vazio, embora dê pra ver das duas formas. É difícil de todo jeito, tá ligado? Você tem que saber lidar, tem que saber ser resiliente também, é uma coisa que eu não era, eu tive que aprender a ser na marra mesmo, porque se eu não tivesse desenvolvido o mínimo disso, provavelmente eu estaria frustrado agora, não teria passado, enfim, essas coisas a gente tem que desenvolver pra atingir o objetivo, eu tive pelo menos, e a maioria dos caras que eu conheço que foram aprovados que tiveram, então acho que a maior dificuldade pra mim foi o psicológico. E aí acho que já dá pra você saber um pouco como que você se sentia em relação a isso, né? Porque você já, enquanto você passava por essa situação do psicológico e tal, desse impedimento, você já sentia que era esse o teu problema? Você já conseguia diagnosticar isso? Não. Nas primeiras vezes que as pessoas falavam que era um psicológico, tipo, amigo, próximo, gente que tava ali perto da minha operação, até meus pais mesmo, eu, pô, ficava, não, não tô ansioso, não tô nervoso, mas eu tô de boa, só tô estressado, isso é normal. Ah, tipo, os caras falavam que era muito pessimista, mas eu achava que não, achava que era normal, só que você nunca consegue identificar o problema em você, né? Como, sei lá, você tá ruim em redação, mas você tá tirando quatro ali, pra você, tá bom, pô, não tá bom, tá ligado? Então, tipo assim, quando você passa a escutar os outros, que foi o que aconteceu comigo, escutei meus amigos que estavam morando ali comigo todos os dias e pessoas que eu conversava todos os dias, que estavam junto comigo, aí eu percebi que talvez realmente isso fosse um problema e eu tinha que adotar outros hábitos, além da rotina estressante de estudos, pra melhorar o psicológico, tipo, fazer o que eu gosto, jogar videogame, zaralhar mesmo, meter o foda-se e coisa assim. E tentar ser mais resiliente também. Certo. E como é que você conheceu a estratégia, cara? Então, como eu falei... E quando foi, né? Ah, eu conheci a estratégia nos primeiros anos da minha preparação, porque teve um simulado nacional, alguma coisa assim, prova de bolsa, que vocês fizeram, aí eu fiz, eu não fui tão bem, mas, pô, achei legal as questões e tal, e continuei, né? Mas tinha um amigo meu que ele tinha assinado o plano de estratégia, e aí ele não usava muito, só que ele tava pagando e não usava, aí eu perguntei, pô, deixa eu usar, tá ligado? E o cara deixou, safa, e aí... Pô, porque eu não tinha condição de pagar, se eu sou muito fugido. Aí o cara deixou usar, e, pô, eu gostava muito de usar, eu usava muito de simulado, assim, porque nos cursos presenciais você tem muitos simulados durante o ano, mas é bom você ter sempre outras opções. Por exemplo, no meu último ano de preparação, eu fiz simulado todos os fins de semana, assim, raramente teve poucos, talvez cinco, quatro fins de semana, nesse último ano que eu passei, que eu não fiz nenhum simulado. E aí esgota a fonte de simulados, e o Estratégia tinha simulado pra caramba, até de anos anteriores, e eu raspei tudo, assim, passei o rodo mesmo, e acho que isso foi diferencial pra mim. Então, o que você mais aproveitou do Estratégia foram questões? Questões inéditas, simulados, os PDFs também, eu gosto pra caramba, eu não sou muito de ver aula. Eu vi alguma coisa, mas os PDFs lá, com as notas de aula, eu acho legal, eu acho bacana, eu olhava, mas o simulado pra mim, acho que são diferencials, as questões inéditas, porque são muito parecidas com as do Ita, tem o nível do Ita, parece com aqueles livros malucos que o Ita pega a questão, o Herodov, o Sarajevo Lidsky, que são legais também de fazer, mas, pô, você ter ali separado por assunto, não por assunto, mas, tipo assim, nivelado, né, o que é que cai, o que é que não cai, porque às vezes esses livros são meio malucos, e tem coisa que não cai mesmo, e o cara não sabe, não sabe mediar isso, né, pô, o que é que é desfocado, o que é que não é, porque o Ita tem muito disso, não é uma prova de ensino médio, é uma prova de ensino médio, mas, pô... Mas não é. É, mas não é, tá ligado? Se você vai com um ensino médio forte, tipo assim, sei lá, se você estudou num colégio militar, ensino médio forte, acho que talvez hoje em dia seja melhorzinho, pô, você não safa, acho que você não faz nenhum corte, assim, nada, nada, nada. Aí, acho que simulado pra mim foi, pô, muito foda, e usei pra caramba, assim, pra caramba. De muitos lugares, mas, principalmente daqui, usei muito. E o que que você achou do curso, assim, qual foi a matéria que você conseguiu evoluir mais com estratégia? O que que... qual foi a disciplina que mais te alavancou aqui na estratégia? Ah, eu acho que física. Tanto por ser minha melhor matéria, mas porque eu acho que eu senti um pouco mais de afinidade com os professores, embora matemática, química e a parte de linguagem também seja muito boa, eu acho que química é muito bom também, mas, pô, física, eu acho que é... foi diferencial pra mim, tanto porque eu gostava de estudar aquilo e, por outro lado, os professores eles instigavam muito, o matéria de questões também era muito bom, então era divertido fazer, não era cansativo e tal. No terceiro não ficou um pouco cansativo, porque, pô, já tô fazendo pela terceira vez, mas, ainda assim, tinha coisa que era divertido pra caramba de fazer, você nem imaginava que você tava estudando, tava só ali, enxergando o cérebro a pensar e é divertido. Como é que foi no dia... no dia da prova, cara? Como é que foi a questão do... do nervosismo? Como é que foi o seu... momento pré-prova? antes de chegar na prova em si, como é que foi esse momento pré-prova? O psicológico, o nervosismo, o deslocamento até a prova, você entrou cedo, chegou cedo, chegou mais tarde, como é que foi? Cara, então, foi um dia muito doido, porque, tipo assim, eu já falei, eu não tinha muita confiança, mas nesse último ano foi um ano que eu alavanquei muito, não só no simulagem daqui, mas no simulagem de outros lugares que eu fazia, eu ficava bem classificado aí entre os meus lugares, só que eu sempre tive muita desconfiança, principalmente com a primeira fase, que era o meu pior, e aí o primeiro dia de prova do ITA é de fato a primeira fase e eu fui fazer e foi o tipo de prova que eu mais treinei esse ano, foi a primeira fase, então eu meio que tava, pô, acho que vai dar bom, acho que esse ano eu não vou reprovar pela primeira fase, então eu fui tentando me convencer disso e aí eu fui fazer a prova, né? E a primeira prova, a prova... eu tava tranquilo, tá, real? Eu tava tranquilo, eu acho, eu acho, mas aí a primeira prova é a prova de física e, pô, pra quem fez o ITA em 2023 sabe que, pô, essa prova de física aí foi pau de dar em doida, assim, foi, cara, que coisa de maluco e era a minha melhor matéria, né? E eu vi as duas primeiras questões assim, que eu considero as duas mais difíceis da prova e, pô, mano, eu fiquei uns 40 minutos ali, tá ligado? E eu não vou passar pela primeira fase de novo, nem fuder, não tô acreditando e, pô, foi uma prova muito difícil e aí era a minha melhor matéria, isso bateu muito no meu psicológico, tá ligado? Mas aí, pô, eu joguei a prova de lado lá e respirei um pouco porque eu tinha que continuar de alguma forma, eu tinha que continuar, tá ligado? Não, não importava, eu não podia dar o vacilo de não passar esse ano. Nem que eu fizesse só o corte ali em física, mas eu não podia dar o vacilo de não passar esse ano. Aí, pô, eu fui pra outras matérias que eu tinha mais facilidade, a minha melhor é física, mas física sentava muito pau, então não dava. Aí, pô, eu fui pra matemática, matemática me deu uma confiança boa, desenrolei ali, não fui bem pra caramba porque, pô, já tava afetado com física, mas eu fiz matemática bem, fiz química bem, português ok, e essas coisas me deram um ponto pra passar pra segunda fase. Eu voltei pra física, tentei fazer o corte, consegui fazer o corte e foi isso. E como é que foi na segunda fase? Você chegou lá e teve a sensação de olhar e falar, cara, eu sei fazer isso aqui tudo, tá top, tá legal, ou você teve a sensação de vai dar ruim e acabou contornando? Como é que foi? Ó, vamos lá, na segunda fase sempre foi o meu melhor, assim, cara, tinha simulado que eu ficava muito mal, eu lembro de simulado de primeira fase, assim, que eu fiquei 70 na primeira fase, 70, 70 e pouco, só que pouco, veio a segunda fase e eu subi pra 4, tá ligado? Tipo assim, eu sou muito difícil de primeira fase, só que segunda eu tinha uma confiança boa. Aí eu fui no primeiro dia e, pô, o primeiro dia tava um dia normal de ida, só que química tava um pouco mais de boa, mas eu tinha futeu química muito, assim, se tivesse um pouco mais difícil, acho que eu saberia desenrolar, talvez não tirar nota muito boa, tirar nota muito boa também, mas, enfim, no primeiro dia eu fui e eu fiz bem, fiz consciente, revista era normal, todo mundo erra, eu achei que fosse tirar em torno de 8 em cada uma das duas e foi mais ou menos isso mesmo, 8 e pouco e quase 8 em química, matemática 8, 1,5 eu acho, mas, tipo assim, o primeiro dia foi tranquilo, mas aí veio o segundo dia e aí, cara, nossa, esse ano de física do Ita foi insano e, pô, eu olhei pra aquela prova de física e, de novo, física é minha melhor matéria, tá ligado? Foi o que eu mais estudei em todos os anos da minha preparação e a minha matéria que eu mais gostava e é o que eu senti que eu tinha maior domínio e eu li aquela prova ali e eu fiquei, mano, eu não sei fazer nada aqui, tá ligado? Tipo assim, eu não sei fazer nada, 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 e eu, pô, me desesperei na hora, tá ligado? Na hora, eu pensei, mano, não vou passar por conta da minha melhor matéria, tá ligado? Mas, pô, aí eu tentei respirar, tá ligado? E comecei a fazer a prova, as primeiras 5 questões eu não consegui terminar, tá ligado? Tipo assim, eu pensei, velho, eu vou ter que fazer redação ainda, eu não sabia qual era o tema, depois que eu li eu tomei um choque também, porque era absurdo. E aí, mano, tipo, eu pensei, velho, daqui pra frente eu vou ter que cravar tudo, tá ligado? Porque eu não vou ter tempo de conferir as contas depois. Então, eu saí, lavei o rosto, voltei, tava em choque, mas, aí, pô, eu fiz com muita atenção, com o maior esforço do mundo e eu consegui dar questão 7 pra lá, eu cravei todas e depois eu voltei na 2, que era mais difícil da prova, também eu cravei. E aí, pô, isso me safou muito, tá ligado? Porque eu acabei de não anotar o que, em físico, eu tirei 7,5, um negócio assim, mas, porra, pra mim eu ia ser cortado, tá ligado? Quando eu li a primeira vez ali, eu, pô, fui cortado de física, não tenho o que fazer, tá ligado? E aí, pô, depois que eu achei que eu tinha safado, eu não sabia o que tinha cravado, 6,5, eu sabia o que tinha feito com consciência, mas o livro da prova tava tão assustador que eu fiquei, mano, eu me fugi completamente. Aí eu fui ler a redação e pensei, é, eu não vou passar mesmo, porque, cara, o tema eu não fazia a menor ideia do que escrever, era um tema que eu nunca tinha visto, eu nem entendi o que os caras queriam, tá ligado? E acabou que também não foi uma nota alta, eu tirei 5, assim, pro Ita é uma nota boa, eu acredito, mas, foi um dia muito difícil, segundo dia, assim, pra mim, eu não ia passar, e eu não ia passar por física, e a redação também tava difícil pra caramba, mas, porque a física tava tão difícil, e aí, acabei que, internalizei isso, levei pra redação também, mas, enfim, no final deu certo, eu consegui, de novo, safar com o psicológico, briguei com ele ali, e consegui voltar, e deu bom, tá ligado? Mas, foi uma briga, uma luta interna mesmo, eu acho, tá? Top. E, como é que você se imagina daqui a 10 anos, cara, depois de formado e tal? Me imagino sim, uma carreira, eu pretendo casar também, e, enfim, eu quero ter uma vida normal, eu acho, é isso, quero seguir na carreira da engenharia, no caso. legal, assim que eu imagino. Legal, então é isso, galera, esse é o Paulo Vitor, espero que vocês tenham gostado aí dos insights, da preparação dele, tenho certeza que, se você observar com atenção, né, os detalhes que ele contou aqui, vão sair coisas valiosas aí, pra sua preparação, coisas que, você, alguns erros que você eventualmente está cometendo aí, pra que você não cometa também. Valeu, Paulo, obrigado, cara. Tchau. Tchau. Amém.